Olá, o programa Invasão está começando, eu sou Vanessa Deleon e preparei matérias mais do que especiais para vocês. Confira os destaques. Para melhorar ainda mais o seu sono e a sua saúde, saiba mais sobre o colchão ideal para você ter mais qualidade de vida com os produtos da arquitetura do sono. Eu estou na arquitetura do sono, vou conversar com o professor Marciano, tu dá aula de ginástica, pilates, tua vida é agitada, né Marciano? Bastante. É bom, né? É bom, é bom. Quem trabalha nessa área não consegue ficar parado, né? Não, dia todo. Mas na hora de dormir um colchão bom realmente é necessário, né? É, e faz toda a diferença na recuperação, pós-treino. O corpinho agradece, né? Isso, agradece muito. Malha o dia inteiro, mexe todos os músculos, faz alongamento, perfeito, mas na hora de dormir tem que ter a posição correta, tem que ter o colchão que realmente se adapte ao teu corpo. Isso, e o colchão, a densidade dele ajuda bastante nessa posição que a gente mantém da coluna, na posição neutra, que é bem importante para ter esse descanso ideal durante a noite. A tua história aqui com a arquitetura do sono começou com um chinelo. Vamos contar essa história? Vamos. Começou assim, né? Experimentou o chinelo, que esse chinelo também já tem todo o conforto, a mesma situação do colchão, o mesmo material também é aplicado aqui no chinelo, né? Isso, a tecnologia dos infravermelhos, os magnetos, que ajudam na ativação da circulação e ativa alguns pontos na sola do pé que ajudam nesse relaxamento que foi bem importante também. Eu senti essa diferença e a partir do chinelo, que daí eu quis já experimentar algo mais, daí me apresentaram a partir do colchão, que eu ainda experimentei várias vezes durante a loja. Fui lá, eles dão a oportunidade de tu experimentar, deitar, experimentar. Isso, né? Que tem vários colchões, várias densidades, vários tipos diferentes, então tu deita, também usa o travesseiro, tem vários travesseiros para ter certeza realmente, né? A gente pode experimentar várias posições, que isso dá diferença na hora de tu comprar o produto e sentir o benefício dele mesmo. É, colchão não é igual a roupa. É, isso. Toda hora é diferente, vai mudando o colchão, a gente realmente tem que saber o que tá comprando. E o legal é que eles deram a oportunidade também de, quando eu recebi o produto, de ter essa adaptação, para ver se eu poderia me adaptar ou não, para sentir essa diferença mesmo, para ver se é isso. E isso foi bem legal, já na primeira noite, eu senti essa diferença, eu senti um descanso bem melhor. É, o corpo mais relaxado, mesmo que a gente não durma muitas horas, porque às vezes a vida é agitada, tem que dormir menos e tal, mas aquele pouco que a gente dorme já tem uma qualidade melhor, né? É, foi pensando nisso também que eu quis investir na qualidade do sono, como são poucas horas, a gente não tem essa quantidade necessária às vezes, então um pouco que consegui dormir melhor, com uma qualidade melhor, eu sei que ia ser melhor para mim e foi o que aconteceu. É uma preocupação que as pessoas têm, cuidados com o corpo, o relaxamento, a questão de a gente realmente se cuidar, dormir bem, qualidade de vida, mas quem trabalha na área, como é o teu caso, né? Tu te formou em educação física, então já é um olhar até um pouquinho mais específico para essa área, né? Uma preocupação um pouquinho maior às vezes, né? É, isso, é, preocupado com a parte da recuperação mesmo muscular das células, que é bem importante, então eu quis esse produto para ativar ainda mais esse processo, que foi interessante, foi bem importante. Cada pessoa tem, às vezes, um foco diferente, né? Com a arquitetura do sono, então tem pessoas que são clientes e falam, ah, eu adoro porque são colchões articulados, então eu posso levantar a cabeceira, assistir TV, ler um livro, levanto as pernas, então relaxo as pernas. Outro já fala assim, adoro porque dá para colocar o tecido que eu quero, posso fazer o tamanho que eu quero, a densidade que eu quero no colchão. E outras pessoas, além de tudo isso, falam também da questão conforto, né? A questão muito assim, ah, eu quero saber dos magnetos, do infravermelho, porque eu sei que dá um resultado muito bom para o corpo, até para ativar a corrente sanguínea, né? Então ajuda na questão de ir eliminando celulite, as gordurinhas também, para não ficarem localizadas, então ajuda no geral mesmo, tanto para homens quanto mulheres, né, Marciano? Isso, aham. É, tem toda essa parte do benefício dos magnetos, do infra, que o Aldo falou da ativação da circulação, que é bem importante também, e durante esse repouso ainda é maior, então é legal que isso aconteça durante a noite também. Se a gente está de lado, já vai eliminando aqueles, os indesejáveis pontos ali de celulite, de gordurinha localizada, porque vai ajudando na circulação, né? Isso, aham. Quanto melhor a circulação, menos a gente vai ter esses probleminhas, então até na hora do sono, a gente está se cuidando. Tem que lembrar de tudo isso, né? É, verdade. São detalhes que às vezes a pessoa na hora de escolher o seu colchão, ou não sabe, ou até esquece, né? Passa batido, então é bom a gente lembrar desses pontos, né? Isso. E dormir bem. Isso aí. Dorme menos às vezes, né? Mais o pouco que dorme. É, com qualidade, para ter esse repouso legal, esse descanso durante... É, para acordar no vais, dá-lhe pilates aí para os alunos, né? Para os alunos, e tu fazes... tu é professor de pilates e ginástica também, né? É condicionamento físico mesmo. Isso. Daí a intensidade de treino é alta, então o repouso é importante. Eu utilizo também não só à noite, durante o dia, se eu preciso recuperar. Uns 15 minutinhos que eu deito no colchão, isso também já ajuda a recuperação, a recuperação ser melhor ainda. Então esses 15 minutos também já fazem a diferença usando o colchão. É, porque o professor, na verdade, a gente pensa que ele só diz assim, agora faz esse ali, ele mostra também, tem que fazer exercício, tu passa o dia inteiro fazendo exercício. No caso da ginástica, a gente faz junto, acompanha, às vezes são 3 horas seguidas de intensidade bem alta, durante o dia pode passar de 4 horas, 5, dependendo. Então a intensidade é alta, então o descanso é extremamente importante. É, muito importante mesmo. E é nessa hora que o colchão me ajudou bastante. É, porque às vezes a gente fala, ah, eu fico muito no escritório, então eu trabalho muito psicológico, chego em casa e eu estou cansado, tu trabalha psicológico e muito corpo, né? Muito, muito. Então na hora de deitar num bom colchão, o corpinho agradece mesmo, né? Agradeceu bastante. E está agradecendo e vai continuar agradecendo. Já faz quanto tempo? Já fazem 2 anos e meio. Tá, tu está dormindo? É, isso. E estou usando como uma prevenção também no futuro, né? A postura que a gente está adotando dormindo é importante também, então essa prevenção... Evitar as dores, né? É, essa prevenção de dores futuramente. De articulações, né? De musculatura e tudo, já vai melhorando agora. Já vai melhorando. Vai prevenindo mesmo, né? É, isso já vai sendo importante. Até para ter um tempo mais de atuação na área, como é de treinamento intenso. Então até para ter mais tempo de atuação nisso. E eu sei que tu está me dando entrevista aqui, mas que o trabalho continua. Vou te liberar para tu ir lá, dar a tua aula, porque já tem gente esperando, né? Isso. A vida segue, não dá para parar, né, Marciano? É verdade. Um beijo, muito obrigada. Igualmente. O ideal é passar na loja e conferir esses produtos.